Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom, rapaziada, e antes de iniciar o vídeo, gostaria de falar pra vocês, rapaziada, desse acessório maravilhoso que é o suporte de celular universal com carregador da Spencer, é, malandro? Você que quer aí colocar aí um suporte de celular na sua motoca, resistente à água, prova d'água, é esse aqui, lógico, não vai jogar uma VAP aqui, que também o negócio não faz milagre, né, pai, tá ligado? Mas é resistente à água e é top demais. Então pensou em suporte de celular? Pensou em Spencer. Maiores informações, www.spencersport.com.br Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí no Fabinho da Hornet, infelizmente... Olha, velho, o Camaro, que das horas, mano! Infelizmente tivemos que sair um pouco as pressas do rolê pra não pegar chuva, né, malandro? Porque a chuva vai vir no lombo, viu? Vai vir a chuva no lombo? Tá, moça, ainda bem que você não tá me cobrando nada pra eu sair, porque senão você ia ver uma coisa. Ainda bem que a bolsa não me cobrou nada, porque se ela me cobrasse, eu ia levar uma treta que ela nunca mais ia esquecer na vida, velho. Oi! Opa, mano! Puto freio não funcionou, você acredita, velho? Ai, caraca! Pera aí, tem um pé na cagada ali que não pagou o negócio, olha lá! Nossa, velho! Já era, vai ficar preso! Vai ter que pagar, ficou mais tempo! Ica! Olha o treta que vai ser o... Dar ré com o carro ali, ó! Olha lá, o cara tá vindo ali, ó! Olha o trabalho que o cara tá dando, bicho! Meu... Olha lá! O velho vai abrir, o velhinho vai abrir! Olha lá, vai vir na manobra, pá! Pum! Abriu! Ah, então é assim que abre uma cancela, velho! Deu o horário! Deu o horário! Vai pela cara, pegou dois bestas, travou! Acancelou a minha cara! Falou, ixi, detector de bestas, pá, fechou! Caramba, só meia hora grátis? Caramba! Ainda bem que eu não preciso pagar, vai! Valeu! Mas o cara liberou o bagulho! Deu a sorte, porque se não eles iam hora se lascar, tem que morrer com um milhão de reais naquela droga, velho! Rapaziada! Infelizmente, iremos com o avançador de direção ajustado! Velocidade limitada, por conta da pista molhada! Teremos que fazer uma pilotagem defensiva do que agressiva! Para ter nenhum tipo de problemas! Ou derivados! Você é louco, malandro! Agora a água está batendo com força no dedo, olha! Droga de chuva, que não é da Hornet, velho! Malandro, eu quero meter em marcha, porque é o seguinte, mano, a chuva com o vento, rapaziada! Vocês não tem noção do frio que é o bagulho! O bagulho é frio com toda a força do planeta, velho! Você é louco, eu estou aqui congelando, ainda bem que estou com um macacãozinho para dar uma ajuda, porque é malandro! A mão, já não estou mais sentindo nada, velho! A mão na hora já morre, na hora eu morre! Tanto frio! É louco! E a faixa da direita eu não vou nem lascando, porque é caminhão com chuva! Ou seja, um bilhão de litros de óleo derramado na droga da estrada, velho! E aí eu vou me lascar, mano! Cadê os caras? Ah, tem um aqui! Agora molhou, hein, Japoneira! Agora molhou! Ixi, agora já era! Game over no rolê! Rolê com chuva é molhado! Literalmente! Vai, Valério! Olha que hortinha da hora, velho! Não tem nenhuma vaquinha para eu poder ver ela, mano! Que droga! Malandro! Está congelando, Valério! Ei, Gornetão! Está andando na chuva, é boa! Está andando na chuva! Aqui é bom demais, serou! É maravilhoso! Olha lá, uma droga de carenada andando na chuva, velho! Ah, está de brincadeira com a minha cara! Olha, velho! Essa CBR aí! Ah, esse cara da CBR aí! Me abandonou! Porque ele era roneteiro! Ele vendeu a ronde e pegou essa carenada! A droga mudou de time, velho! Abandonou nós, mano! Que danado, mano! É nada, rapaziada! Está brincando? Ou fala assim, brincando, mano! E aí, eu falo! Legenda por Sônia Ruberti